Aqui tem jeito viu, é a Imperial, olha Galo, chegamos agora Olha quem chegou, olha, chegou ele, eu vou chamar, chegou ele, Galo cego Chama, chama, é a Imperial, Imperial, olha lá, olha a menina viu, aqui tá aparecendo Coloque agora nesse momento a bola de número 5 Mostrando credibilidade e tradição, nesse momento a gente vai selar nossos globos, tá certo? Vamos selar nossos globos, mostrando respeito, competência, tradição Fala bem aqui, Bauru, fala bem aqui, Bauru Nem cavalo aguenta, a coisa boa daqui é a mulher do globo, vocês perceberam? Mamãe, tia negra, tia julho, tia lindal Manda um alô de novo, manda um alô de novo pro presidente Um alô pro presidente aí, Renan Teubes Salomão, presidente Daval de Pernambuco, graças a Deus Aqui o povo joga, vô Aqui o povo gosta de jogar Quem sabe se vem pra jogar agora, eu vou ser gozador Deus é maior, vamos embora, vamos embora Parafusou, parafusou Só abre amanhã, desse jeito aí só abre amanhã Parafusou